E aí, Sarrinha, tudo bem, Sarrinha? Beleza. Tudo tá bom, né, macho? Vem cá, tu é pai de quem? Meu pai da minha terra de mara, Isa. Como é que é o nome dela? Isa? Isa Marca. Ela atende aonde, macho? Ela é em terra de particular mesmo. Particular. É. Agora vem cá, tu tem a pinta de fazendeiro, não tem não, velho? Ah, faz um dia você, né? Quem sabe? Mas não, meu, não. Veja, o que é que tu acha? Não tem, não parece? Fazendeiro, não tem nem aí, ó. De corredor de vaquejada. É corredor de quê? De vaquejada. De vaquejada, né? De rua e vaga. E hoje é o quê? De aflomo. Hoje eu sou um atalho de meio. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Vem cá, tu mora na Rua das Flores ainda, velho? Isso. Há quanto tempo tu mora pro lado de lá? É, vai se me crer naquela região ali. É? É. Ah, e até Vaz da Lagem, aquele meio todo ali? É a minha região. Vem cá. Me esconda ali. Como é que tá a estrada pro lado de lá, pra Cachoeira Grande? Rapaz, tá meio a pera, meio a tijolo. Buraco não... Buraco mesmo. Tem mais buraco do que outra coisa. É, né? É. Ah, agora vem cá. Aqui é um representante forte ali. Tem associação pra aquele meio lá, macho? Tem, mas rapaz, eu não sei quem é representante da associação, não. Tá parado, desativado? Não, mas gostei. Agora eu não sei quem toca. Tu não sabe quem tá tocando a barca pra frente. Não. Oxe, eu posso mostrar esse frango teu aí? Pode, xe. Rapaz... Isso aqui é pra nós vender. E é original mesmo, cara? É original, velho. Hã? Você chega lá no quintal, você vê que é original. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com frango de granja, né? Não, não, não. De grande a coisa, hein? Até a coisa, a gente dá pra perceber. Olha, aqui é tudo natural, assim, né? Tudo natural aqui. Tudo aqui. Caramba. Os pedacinhos de terra que a gente tem. Os pedacinhos de terra. É. E aí? E tu tem quantos filhos, velho? Eu, três. Três filhos. O nome deles? Amatalo, Alana e Zamara. Tu é casado? Ah, é, é. Tu sabe que a mulher tá de olho em tudo, eles quão. A tua mulher é uma verdadeira guerreira, viu, velho? É a guerreira. Cadê Galego? E aí, guerreira? Como é que tá a senhora, mulher? Ah, eu tô anunciando de graça lá, viu? Vendo o programa lá, falando aqui do frango, viu? A senhora merece. Estamos aí. Cadê a coisa? Valeu, então, meu nobre. Tudo de bom pra você? Todo mundo. Olha aí, deixa eu dar um giro pro lado de cá, porque eu sou o repórter Fala Sério e você que tá conectado, acompanhando a gente através da programação. Retorna aí nos estúdios.